Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje mais uma atualização do nosso fogão solar. É, isso mesmo, não escutou errado não. Fogão somente movido pelo sol. Fiz o suporte, fiz umas modificações, vou mostrar para vocês e vou fazer alguns experimentos aí, tá bom? Então roda a vinheta e vamos aprovar! Música Bem pessoal, então antes de tudo, proteção para os olhos, tá? Ou óculos de sol ou, como em meu caso aqui, eu tenho uma proteção para solda. Por que pessoal? Sol, como está muito concentrado aqui, ele tem muita luz ultravioleta, muita luz UV, então você precisa proteger, tá bom? A luva aí é opcional, como tem risco de queimar como qualquer fogão. Então para você ver como é que ficou o suporte, né? Coloquei lá, aproveitei o próprio suporte dela mesmo, né? Né? Tá vendo? Coloquei duas, duas madeirinhas aí. Tá? Duas ripas. Parafusei. Provavelmente eu vou ter que colocar também de assim, tá? Para o pé, para ela não tombar assim, ó. Tá vendo? Qualquer coisinha ela pode tombar. Se eu colocar muito peso ali, né? Tá? Mas vamos ver o comportamento. Tá? E aqui também, ó. Ficou. Eu posso tanto regular aqui, ó. Tá vendo? Essa estrutura. É que está quente, né pessoal? Então eu não vou colocar a mão ali não. Então aqui você pode... Olha lá. Olha lá. Você acha que não está quente, né? Olha lá. Então você vai dar o foco, né? E aqui só que você vai... Vai poder ajustar ela assim, ó. Você tomba. Olha lá. Como é. Olha lá. Tá vendo? Você deixa ela em posição que ela... Se você quiser para dar o foco ali, né? Você abaixa e aqui você tem que girar, né? Tá? Para você pegar o sol direitinho. Colocar no rumo do sol. Como está aqui, ó. E aí para você ver onde está o foco, ó. Onde os raios solares estão se concentrando é bem aqui, ó. Olha lá. Ave Maria. Aí pessoal, cheadinho, né? Deixa eu pegar daqui assim. Ali está muito quente, né? Aquela parte mais da frente ali, ó. Onde está concentrando mesmo o sol ali, né? Vocês podem ver. Olha lá. Está fritando o ovinho aí. Tem que tomar cuidado para não espirrar. Para não espirrar. Olha aqui no... Na câmera, né? Mas aí. Eita. Está esquentando. Está esquentando cada vez mais, né? Está vendo? Então eu só coloquei a frigideira. E ele vai fazendo aquele ovinho delicioso. Está aí. O poder do fogão solar, né? Um pouquinho de tempo a gente já tem o ovinho. Já gosta de uma gema mole e já está bom, né? Pegado esse ângulo aqui, né? Olha lá. A situação. Já vou tirar já, porque já está pronto. Né, ó. Isso aí. Vou tirar o ovinho, hein. Passaram o quê? Uns... Quatro minutos? Por aí. Eita. 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 Vou colocar ele aqui no... Eu já volto, tá? Vou colocar no pãozinho aí e já volto. Está aí, ó. O ovinho perfeito. É que eu não estou com o cameraman hoje. Estou sozinho, né? Filmando. Mas está aqui, ó. Ali, pessoal. Engraçado, né? Formou uma crostinha ali, ó. Aí, peguei aqui, ó. Né? Aqui está a minha molinha, a gema. Ela está do jeito que o... Que o Masterchef gosta. Peraí, menininho de pressão. Tem alguns minutinhos, ó. Começou já a funcionar. Chega mais perto aqui. Acho que dá para escutar, né? É. Eu tenho que segurar aqui, pessoal. Porque senão pode tombar para frente, né? Está meio pesado. Quando é frigideira, alguma coisa assim. Aqui, né? Tomba. Preciso ver como é que eu prendo melhor. Mas está aí, ó. Pegando pressão, significa que a água lá dentro está fervendo, né? E isso me dá ideias, ó. Isso me dá ideias também para o quê? Fazer um motor... Morrido a vapor, né? Coloquei só... Um pouquinho no sol, para vocês verem esse suporte de ilumínio e como é que ele esquenta, tá? Olha lá. Olha isso. Ó. Ó. Põe a mão ali para você vai ver. Está vendo? Esquenta demais. Água fervendo lá. Olha isso. Então, ele com o tempo, ele pode derreter esse alumínio, sim. Eu não posso deixar muito tempo em contato direto com o alumínio, né? Então, eu fico por aqui. Um forte abraço a todos. Fique com o Leuze. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. Tchau.